E para você ligado na programação da TV Cidade, nós voltamos direto da cidade do Rio de Janeiro, da abertura da 40ª edição da Abave, a Feira das Américas. E aqui comigo o seu Ricardo Peixoto, ele que já é seu conhecido, eu sei disso, presidente da Abave em Roraima. Seu Ricardo, nós estamos aqui no Rio Centro, abertura da 40ª edição da maior feira de turismo das Américas e aqui até o momento todas as autoridades que já deram a sua palavra só mostraram para a gente o crescimento desse setor no Brasil. É verdade, você acaba de realmente colocar isso. Eu, antes do início dessa sessão plenária da abertura oficial da feira, nós tivemos inclusive o encontro reservado com o ministro, que agora nos saúda com a sua fala e ele próprio nos dizia da importância que nós temos que resgatar em Roraima. Mais uma vez, o estado de Roraima nos leva um puxãozinho de orelha, vamos chamar dessa forma, porque estamos atrás ainda dos avanços que o país tem tido no turismo. E é isso que a gente procura. Hoje nós estamos com uma delegação espetacular, estamos com 35 estudantes do curso universitário aqui na feira, estamos com mais 38 profissionais das agências, ou seja, uma delegação bastante significativa, que está aqui buscando as novidades, buscando ver aquilo que é o mais importante para o desenvolvimento dos seus negócios. Ok, então vem novidades por aí para Roraima no setor do turismo. Eu conversei aqui com o Sr. Ricardo Peixoto, ele que é o presidente da Abave aí em Roraima, e nós estamos aqui na abertura oficial da 40ª edição da Abave, a feira de turismo das Américas.